FAMÍLIA CONTINENTE Olá, família Continente! Como estão? Uma semana todos juntos! Hoje temos bolinhas de porco feitas com costeletas mistas ao estilo tailandês. Fácil, rápido, sabroso e, sobretudo, muito econômico. Começamos por fazer. Eu já piquei a carne picada, a carne picada das costelas, que temos esta semana em promoção. Vou, em um triturador, colocar agora um bocadinho de cebola. Atenção! Muita atenção! Que é para temperar estas bolinhas que ficam deliciosas. Eu estava na dúvida se pôr ou não pôr malaguetas. Eu não vou colocar malaguetas, mas vocês podiam colocar malaguetas. Um bocadinho de cario. Isso ao gosto, se gostam mais picante ou menos picante. Se não, um bocadinho só para dar o sabor às costeletas. Vamos por um fiozinho de aceite de continente. E vamos triturar tudo. Agora temos aqui a carne bem picada. Vamos colocar a mistura, que vai dar o sabor fundamental. Ainda vamos acrescentar um ovo. Vocês sabem o gosto de ovos de qualidade sempre. Ovos matinados preferentemente. Vamos colocar pão ralado. E por último, um bocadinho de sal ao gosto. Agora vamos amassar com muito amor a ela. Uma vez que temos esta maravilhosa mistura, para ver como fica tudo bem ligado com o ovo, vamos começar a fazer uma espécie de rolo. Utilize um pão ralado. Para quê? Para poder cortar em proporções e ficar com as bolinhas todas do mesmo tamanho. Essa é uma boa dica para vocês. O que fazemos é cortar todas as peças iguais e vamos conseguir fazer bolinhas exatamente iguais. Já temos as bolinhas feitas. Eu vou aproveitar um momento entre fritar as próprias. Vamos fazer um molho delicioso com manteiga de amendoim e leite de coco. Tradicionalmente conhecido como satai, mas é um satai muito simples. Não é um satai clássico que leva imensos ingredientes. Este é um satai que eu acho que vão gostar porque tem esse sabor exótico, mas também não é difícil de fazer. Começamos por colocar. Azeite. Colocamos em aceite. Cebola laminada. Manteiga de amendoim. Misturamos bem. Um bocadinho de caril. Só uma putinha aí para dar o sabor. Hacemos esta base e a seguir acrescentamos leite de coco. Hummm, que bom! Estamos quase prontos. Vou dar aqui um toque fundamental. Às vezes podem acrescentar um bocadinho de açúcar, mas não é preciso. E sumo de lima. Para que este molho tenha acidez. Vamos empratar. Tenho arroz branco cocido, arroz agulha neste caso. Que temos esta semana também em promoção. E este vai ser o jantar da minha filha. Vamos colocar o molho. Cheque! Estás por aí? Bom dia, papá! Tengo quase estou a fazer-te a comida aqui. Hummm, que lindo! Hummm, que lindo! Gostas da comida do pai? Sim! Hummm, gostoso! Estamos aqui. Bom, esta é a comida para vocês esta semana. Um bocadinho para todos. Cuidem-se. Mantenha-se saudáveis. E nos vemos na próxima semana. Mua! Mua! Amém! P undergare__. Salva-se. Lem đầu�o. попадando. Foprara-se. Amém! Sabe-se. まぁ!